Isso é, isso é o Dudu Boy, o rei dos paredões Aumenta o som aí ó, isso é som do paredão Henrique Cidez O Dudu Boy que tá mandando para todas as novinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha O Dudu Boy que tá mandando e as novinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Isso é o Dudu Boy Joga a mãozinha pra cima e faz o finalzinho da missada aí ó E o Dudu Boy que tá mandando para todas as novinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha O Dudu Boy que tá mandando e as novinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando E aí, ó E o Dudu Boy que tá mandando para todas as novinhas Desce, desce e vai descendo se acabando se acabando de ele É grave que tu quer, é grave que tu vai ter É grave que tu quer, é grave que tu vai ter As menina vai no chão, bota o paredão pra bater Quando tu do boy mandar, tu obedece Quando tu do boy mandar, tu obedece Vai desce, vai sobe, vai sobe, vai desce Chega o fim de semana, mulherada perde a linha Quando escuta aquele grave, se joga na putaria Vai desce, vai sobe, vai sobe, vai desce 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 Não mudou, não muda Não mudou, não muda Aumenta o som do paredão e respeita a majestade Vai! É grave que tu quer, é grave que tu vai ter É grave que tu quer, é grave que tu vai ter As menina vai no chão, bota o paredão pra bater As menina vai no chão, bota o paredão pra bater Quando tu do boy mandar, tu obedece Vai desce, vai sobe, vai sobe, vai desce Chega o fim de semana, mulherada perde a linha Quando escuta aquele grave, se joga na putaria Vai desce, vai sobe, vai sobe, vai desce Isso é o Dudu Boy De JL Alubit Isso é o Estúdio Mixer Gravando tudo É pra onde mais junho Isso é Isso é o Dudu Boy Mãozinha pra cima Na palma da mão Henrique Cedes Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Devagarinho Cê tá no colo do pai devagarinho Rebolando o gostosinho devagarinho Tu vai sentando o gostosinho devagarinho Cê tá no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante Fazendo a posição Rebolando bem gostoso Com o Rei do Paredão Isso é o Dudu Boy É o Rei dos Paredões Segue aí no Instagram Arroba Dudu Boy Oficial Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Devagarinho Cê tá no colo do pai devagarinho Rebola no costosinho e devagarinho Cê tá no colo do pai, devagarinho Remexendo o gostozinho Se quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar Sarrar no colo do pai Travando ao vivo, alomou pra ser um polêmico, tamo junto Respeita a majestade Isso é o Dudu Boy, é pra bater nos paredões, vai Vai respeitando a majestade, aumenta o som do paredão Henrique Cidez Vem, vem, menina donada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina donada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma E aí, gordinha, 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 tu acha o que é disso? É bom, não é? Não é bom demais, Júnior Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, taca, 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 essa tabaca dá uma sentada da braba que pra tu nós bate palma Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada da braba que pra tu nós bate palma Isso é o Estúdio Mixer, gravando tudo E é de Eliel, tu é foda moleque Aprendeu filhinho como é que se faz? Aprendi papai Isso é o Dudu Boy Aumenta o som do paredão aí ó Vai, vai, vai Henrique Cedes Mas ela é tão assanhadinha, mas parece que ela é moça Quando vai sentar, não pode sentar com força Eu por baixo, tu por cima, vem fazendo um gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, devagarinho Todas as novinhas, bota a mão no joelhinho Devagar, devagarinho, devagarinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo um gostosinho Mas ela é tão assanhadinha, mas parece que ela é moça Quando vai sentar, não pode sentar com força Eu por baixo, tu por cima, vem fazendo um gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, devagarinho Todas as novinhas, bota a mão no joelhinho Devagar, devagarinho, devagar Devagarinho, vai descendo, vai descendo um gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Devagar, devagarinho, devagar zungal, devagarinho, devagarinho Traumagem, devagarinho, devagarinho, devagarinho Festa Beluca ontem Não lembro de quase nada, bebe pra caralho Vodicá e catuaba, as mulher pulou pelada Dentro da piscina, fui no skunk pra caralho Do nada me deu mó brisa E aí ó, foi desse jeitinho ó A casa toda liberada, a pontaria foi demais Acordei com a novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai A casa toda liberada, a pontaria foi demais Acordei com a novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai, no pau do pai, no pau do pai Faz um sinalzinho da amizade, faz um sinalzinho da amizade Isso é o do do boy Henrique C10 Tá bem louca ontem, não lembrou de quase nada, bebê pra caralho Vodka e catuaba, as mulher pulou pelada Dentro da piscina, foi um skunk pra caralho Do nada me deu mó brisa, e aí ó, foi desse jeitinho A casa toda bagunçada, putaria foi demais Acordei com a novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai A casa toda liberada, putaria foi demais Acordei com a novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai Sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai A casa toda bagunçada, a putaria foi demais Acordei com a novinha sarrando, sarrando, sarrando no pau do pai E saldo do boi, é o rei dos paredões, aumenta o volume do sonho Vai, 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 respeita a majestade E fala muito, interesseira, sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira, sou transariano, tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela Aqui pra ela Só curto em bala de princesinha, ainda escuta o Mandela Aqui pra ela E fala muito, interesseira, sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira, sou transariano, tô querendo sua traseira Vai, respeitando a majestade Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Em entsidez E fala muito, interesseira, sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Quer ser bancada pro favelado Mas não cola na favela, aqui pra ela Só curtir baile de princesinha Ainda escuta o Mandela, aqui pra ela E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Sou transariano, tô querendo sua traseira Vai respeitando a majestade Isso é o Dudu Boy, hein? Segue aí no Instagram, arroba Dudu Boy Oficial Isso é o Dudu Boy, aumenta todo o som aí, ó Vai, vai, vai Mas olha que mina tarada Cheirou brai, tomou bala Jogou o doce na boca E ficou toda travada Eu quero ver ela descendo Jogando a bunda nos caras Sarra, 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 sarra Eu quero ver ela descendo Jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, sarra, eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Mas é o rei dos paredões Mas olha que mina tarada, cheirou brai, tomou bala Jogou o doce na boca e ficou toda travada Eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, sarra, eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ver ela descendo, jogando a bunda nos caras Isso é o Dudu Boi, em nome da 4K Pro, a marca do sucesso E sarra, e sarra, eu quero ouvir ela descendo, jogando a bunda nos caras Sarra, 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 eu quero ouvir ela descendo, jogando a bunda nos caras É pra bater no paredão Isso é o Estúdio Mixer, gravando tudo DJ Júlia Tapay, tá com a maior peçada mesmo, tá show